Música Estamos aqui hoje no encontro de craques do Vasco da Gama. Quem nós encontramos aqui é Chagas. Pelo amor de Deus, isso aqui era um cracá, ídolo. Chagas vai nos ajudar hoje aqui. Fala rapidinho Chagas, da sua passagem no Vasco. Como é que foi? Com quem você jogou? Eu cheguei no Vasco em 1977, fiquei até 1982. Ney, zagueiro, joguei com Zinho, Marquinho, Serginho, Gugu. Fomos campeões carioca em 1981. A nossa geração deu início a grandes jogadores como Romário, Mazinho, Zinho, Marquinho, Serginho, João Luiz. Então a minha geração foi que deu início a toda essa gama de atletas que hoje estão pelo mundo. Como Mazinho, cada campeão, né? Hoje tá aqui o Ney, cara, tá aqui o Zinho. Então leva lá pra mostrar pra gente quem é o Paulo Sousa. Meu amigo Sousa também, um grande zagueiro também que passou e subiu. Também fez parte da história do Vasco, Sousa. Com certeza, prazer imenso pro Vasco Cagão. Até hoje torcedor fanático do Vasco. Achei seis anos nesse grande encontro. Valeu. Esse baixinho aqui é o Zinho, um ponto também da nossa geração que subiu. Também subiu profissional e também teve em Portugal no esporte de Braga e no esporte de Lisboa. O Zinho também faz parte da geração de ouro do Vasco. Zinho, bate ponto. Isso aqui é um encontro que surgiu de uma postagem minha e de Oliveira. E depois o Roberto falou, vamos criar um grupo naquela época. É muito gratificante pra nós reencontrar esses amigos. Alguns a gente não vê há 40 anos. E é muito legal, muito bacana preservar esses valores que talvez hoje estejam esquecidos. Um abraço aí, vai vir mais gente pra lá, valeu? Bom, dando sequência aqui, faz uma palavra bonita no Zinho. Tem mais outro colega também, Sérgio Pinto, que teve também na divisão de Vasco com a gente. Teve em Portugal, voltou e jogou no América. Então também faz parte da história do nosso encontro. Sérgio Pinto. Eu sou Sérgio Pinto, tive um grupo maravilhoso no Júnior. Como é que o Chagato falou. Eu tive a felicidade de ir pra Portugal, voltei. Fui campeão aí no América. Campeões do Campeões. E a vida continuou, depois voltei pra Portugal de novo. E é isso aí, a galera toda, estamos juntos. Maravilha. Meu parceiro Ney, tivemos uma dupla muito boa no estado do Rio de Janeiro. Ney com qualidade, quase chegando na geração brasileira. Fomos campeões também na história. E o Ney tem uma história bonita, não só no futebol carioca como no Vasco, como também em outros campos. No Rio de Portugal, no sul do país. É o Ney, grande Ney, zagueiro do Vasco. Na verdade, até hoje, como vocês estão vendo aí, vocês vão ver, a dupla está formada. Está aqui ó. Um amigo, um irmão. E nós conquistamos uma amizade de família. E hoje a gente está reunido. Isso é muito bom. Fora os que vão chegar, né? Isso aí é importante. Importantíssimo. Essa geração, 79, 80 que veio, hoje está presente. Isso aqui é meu irmão. Irmãozão. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente se crescia no olhar, cara. Valeu. A gente fica até emocionado. Verdade, verdade. Edmilson também que passou comigo também na história do Vasco. Jogou também, sabia jogar. E hoje está presente aqui. Edmilson, você está presente e fala aí alguma coisa da Edmilson. Eu sou o Edmilson. E a galera, a galera gostava. E me botaram até um apelido. O Cobra. Porque o Edmilson estava sempre se mexendo. Quando chegava na cara do gol. Esse aqui, era um ponto de esquerda que hoje está na arte de cantar. Hoje é um grande fera, o Marco Lima. O grande ponto é que hoje está em outra atividade que a arte também quer cantar. Marcos, você apresenta. Que bom. Ter tido a oportunidade de jogar com esses craques todos. No ano de 80, lá no Vasco, em 79. E aprendi muito. O Vasco realmente, na minha vida, assim, sempre digo para todo mundo. O Vasco me salvou. Entendeu? Eu era um cara e virei outra pessoa com a convivência com as espiguras. Com o Neck, com o Sérgio Pinto, com o Chagas, com o Dudu, com o João Puri. Pra caramba. O Marcelo também. O Massari também é um amigo que passou comigo no estado do Vasco. Hoje está em outro estado. Vem nos encontrar também a brilhantar o momento. E também foi um jogador do Vasco com história. O Massari se apresenta. Tive um período no Vasco de 77 a 84. E aí depois eu saí para ganhar e continuar a minha carreira profissional. O Serginho. Nosso amigo Serginho também subiu. Jogou também no Vasco. Outro time. E a estrada pelo Brasil. O Serginho foi um grande cabeça de área também. E revelação dessa história. O Serginho se apresenta aqui. Tem que se apresentar aí, Serginho. Eu sou o Serginho. O Serginho foi um belo. Jogamos aqui junto com essa galera aqui. Muito bom rever os amigos lá depois de um longo tempo. E com muita satisfação. Parabénsada aqui. O Serginho fez parte do grupo. Também desse grupo. O Serginho foi um grande amigo que veio nos apresentar com a sua jovem realidade. O Serginho foi um grande amigo que veio nos apresentar com a sua jovem realidade. Eu quero falar que eu estou muito orgulhoso de ter a pertencer a esse grupo. É o mais bonito do grupo. O Serginho foi. Porque... Gostei. Assim... Muita alegria. Por quê? Porque... Eu... Não pertenci... Assim... Ao grupo de juniores que foi... Né? Mas como profissional. Eu joguei com quase todos eles. Então eu fico muito orgulhoso e feliz de estar participando do grupo. Sem ter... Só jogando profissional com eles. Acho que... Um ou dois profissionais aqui. Estou muito feliz e muito contente de estar aqui com eles. Nós estamos aqui com o Hernani, porra, ídolo do Vasco. Ídolo do Museu da Pelada. Cracasso. Continua arrebentando nas peladas. Um cara que a gente gosta muito porque... Ele tem a ver com futebol, entendeu? Futebol clássico, divertido. Aquele cara que pega a bola aqui. Tu não vê mais isso. Tu não vê mais isso, cara, que se joga com cabeça erguida. Nem vê, cara. O Hernani, ele jogava, cara... Postura, né? Difícil, né? Estou falando alguma mentira? Não, não. Realmente tinha essa. Meio de peito de pombo, né? Porra, cara. Vindo de ver jogar. Era maneiro, era maneiro. Era maneiro. Hoje em dia se tem ainda. Acho que ainda tem muitos jogadores ainda que têm capacidade até de ter jogado naquela época. Claro que tem. Como tem naquela época que jogaria hoje também. Mas é uma outra coisa. Eu costumo dizer que hoje em diante, até não querendo ser saudosista nem nada, mas eu costumo dizer que a gente vê outra coisa hoje. A gente não vê o futebol. Não, não. De repente é outro nome. Podia ser inventar outro nome pra futebol, né? Porque realmente o que a gente vê hoje realmente é ver uma partida de 90 minutos, o cara dá dois chutes a gol, entendeu? Para ocupação do espaço. Para ocupação do espaço. Aí vê todo mundo pertinho do outro. Vai jogar o seu site então, né? Por isso que eu jogo o seu site até hoje. Fica pertinho do outro e fica tudo certo. E vem cá. Fala a tua história no Vasco. Como foi? Então, inclusive estamos aqui, né? Poxa, é uma festa muito legal. Pessoal de 81, 82. De junho, né? Porque na verdade eu fiquei muito pouco tempo no junho. Porque o Antônio Lopes me botou lá no time principal do Vasco. Então eu tinha 18 anos. Dezessete pra 18 anos. Mas, é... E de lá pra cá, quer dizer, aí em 82. Fomos campeão carioca em cima do grande Flamengo. Adilho, Zico, Andrade. Foi naquela que ele botou todo mundo que ele puxou assim. É, é. Porque na verdade eu já vinha jogando, por exemplo. Mas aí, é... Fiquei uns, sei lá, uns dois meses que não estava muito bem. Estava machucado. E aí o Giovanni começou a jogar. E quando chegou num jogo que não valia mais nada, que era um jogo até no sábado. Que, se eu não me engano, o América tinha sido campeão. O Flamengo campeão. É a Taça Guanabara e... É... 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 Taça Rio, hoje. Não sei como é que se chamava. E nós fomos pro maior número de pontos. Aí tinha um jogo extra, que era o Flamengo e o Vasco. E aí o... Nossa amiga Antônio Lopes trocou cinco jogadores, né? Falou que era só pra dar um teste. Fazer um teste, né? E aí... Acabou ficando esses cinco jogadores. Se eu não me engano, era o Acácio Galvão. Entrou o Acácio Galvão. Entrou o Ivan no lugar do Ney. Entrou eu e entrou mais um, porque eu não lembro quem era. Se eu não me engano, foi o Gerson. O Gerson entrou no lugar do... Do Marquim. Isso, isso mesmo. E o Marquim depois entrou e fez o gol. Entrou e fez o gol. É isso, é isso. O Lopes tinha uma estrela tremenda também, né? Além de ter estrela, sabia tudo. Sabe tudo, né? Pô! Você é Hernani Banana ou não é Hernani Banana? Tem dois? Pra uns eu sou, pra outros eu não sou. É pra mim. É pra mamãe eu sou o Almir. E tá tudo certo. Não, mas é o que dizem, né? Que eu não vi jogar. Mas falaram que tinha um Hernani Banana que jogou um tempo no Vasco. Que era de Brasília, se eu não me engano. Jogou um tempo no Vasco. E jogou um tempo também na Ponte Preta. No Guarani. E como eu tinha jogado, joguei nos dois, então começaram a vincular meu nome com ele. Ainda falaram que eu era filho dele. Aí começaram o Hernani Banana. Tudo bem, deixa o Hernani Banana. Não tem problema nenhum, não. Vem cá, pra finalizar aqui. Você já perdeu alguma partida de porrinha pra Edmundo? O Edmundo é craque nisso. Tem que bater palma pra ele. Nós tivemos agora no Caissara, aquela pelada que você foi lá, e agora mudou pro Clube Caissara. Tivemos agora lá, e tava lá no anti-Vespa, lá no negócio da eleição do Vasco, lá ele tava todo, né? E aí foi jogar porrinha e ele ganhou de novo. Porque isso aí ele é fera. Isso aí tem que admitir, né? Isso aí tem que admitir que ele é fera. Só nisso, né? Não joga nada, mas porrinha ele joga tudo. Valeu, meu camarada. Mas nós temos história aqui que nunca foi divulgada na imprensa. Mas eu vou revelar algumas. Nesse rapaz aqui, nesse rapaz aqui. Aí o Vasco viajou na Europa. Aí fomos jogar contra o Atlético de Madrid. Aí o Lopes, o treinador. Aí o Lopes armou o esquema lá. Queria que o Silvinho... Esse daí nem vai lembrar. Queria que o Silvinho fechasse o meio-campo. Silvinho, não vou fechar meio-campo não, não. Isso na pré-eleção, né? Não vou fechar nada, não. Eu sou ponta esquerda. Aí o Lopes, então você vai sair. Renato, entra você. Aí tava indo pro ônibus pra jogar contra o Atlético. Silvinho, olha Lopes, tá bom. Eu vou fechar o meio-campo. Sai, Renato! Eu era garoto, mas já tava doente. Eles são mais velhos. Eu era garoto. Contra o Barcelona. Aí... Barcelona. Eu no banco, e o senho numa água, no sono. O tipo do Barcelona, chumas, 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 chumas... Isso! Boa, lembra? Numa água e o senho no sono. Alô, vizinho, aquece! E o morreu lá. Alô, 17, 18 anos, aquece! Aí chegou no fechado, viu sim? Vai sair, vai entrarzinho. Não, não vou sair não! E não saiu. Não saiu. Não saiu. A gente pensa que isso é brincadeira que não existe. Existe, né? Existe, agora existe. E agora tá... Não, tem uma também bacana também. E vai discordar. Júnior. E subia. E subia na B. Vai pra lá e joga. Aí, tudo funciona. Aí! Aí! O Fernando foi pra ver. Chegou dois minutos atrasado no plano. O Lopes chamou ele de tudo, bota a nome, não sei o quê. Daqui a pouco vem Roberto. Meia hora atrasado. Bota a carinha no túnel. Aí o Lopes. Que que é o homem? Nesse grupo todo, o idealizador é o Gilberto. Nosso amigo, residência. E que tem essa grande, brilhante ideia de copaternização. O Gilberto coroa que foi lateral, não só no Vasco. É um Botafogo e outro time ali no Brasil. Gilberto, se apresente e fale da sua alegria de estar com a gente. É isso aí rapaziada. Esse aqui é o grupo de 78, 79, 80 e 81 de Júnior do Vasco da Gama. Todos esses atletas aqui vestiram aquela camisa do Vasco. Moraram debaixo da concentração do Vasco na arquibancada. Então esse aqui é um grupo de amigos que a gente está matando saudade. Trinta e poucos anos que a gente não se via. E hoje estamos matando essa saudade aí. Umas barrigudinhas, um de cabelo branco. Mas o importante é que todos estão bem, graças a Deus, de saúde. E esse aqui não tem preço. Esse é o primeiro que está sendo feito aqui na Madureira. O presidente Elias Duval autorizou a fazer esse evento. Mas se Deus quiser, ano que vem a gente vai reunir todas as famílias. Com o neto, com a minha neta, com a minha esposa, com as minhas filhas, de todo mundo lá em São Januário. Então fizemos um grupo no Zap. As coisas foram crescendo e chegou aonde chegou aqui. E Chagal foi meu zagueiro na quarta zaga central lá no Vasco em 1979 e 80. Isso aí. Muito bom a gente estar junto aí. Valeu, um abraço aí para todo mundo. Tchau. 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 Tchau.